Peraí, peraí! Antes do vídeo começar, eu tenho uma super novidade pra vocês! Essa semana nós temos a estreia de um novo moletom da minha loja, o Moletom Cute Panda! Mas, gente, esse moletom vai estar à venda por tempo limitado, ou seja, daqui a um tempo ele não vai existir mais na loja. Então, se eu fosse você, ia lá correndo garantir ele. E tem mais! Tá rolando promoção até dia 12, onde você compra um moletom e ganha uma camiseta. É só adicionar os dois no carrinho e colocar o cupom UMA CAMISETA. Gente, eu já tô com o meu moletom aqui do ET2, tô pronta pro inverno. Então, avisem seus pais sobre o moletom novo e sobre a promoção. E pra acessar a loja, é só clicar em qualquer produto que vai estar aqui embaixo desse vídeo. Então, bora pro vídeo! Eu só queria dizer, antes de a gente começar a reagir aos meus TikToks antigos, que eu estou morrendo de vergonha alheia, porque esses vídeos são muito antigos. Então, se eu fosse você, ia deixar o like e se inscrever aqui no canal pra me ajudar, porque não vai ser fácil eu ver isso aqui não com vocês. Mas vamos lá, gente! Meu Deus, eu montei aqui um compilado com meus vídeos antigos. Eu nem olhei, eu só fui salvando. E, gente, bora lá, né? Meu Deus! Gente, essa música é do Ted, não é do Ted? Eu acho que é do Ted. Gente, eu não tenho nem o que falar. Já começamos muito bem, como vocês podem ver. Meu Deus, olha a minha cara, gente! Eu pareci um ovo! Sabe aquele ovo da Alice e dos Peixes dos Amigos? Eu pareci um ovo, mas eu vou ver. Ah, não, a música, gente, a música! Não sou eu! Não sou eu! Gente, o Pocket que eu gravava, com que Pocket era esse, Natasha, que você estava gravando? Pelo amor de Deus! Amiga, vamos sair? Pô, sua amiga nem vai dar. Ah, por quê? Porque eu não quero. O lacre, gente, simplesmente o lacre do nada, porque eu não quero. Gente, o TikTok antigo, que era o Musical, ele tinha uns áudios assim, mas tão vergonha ali, mas tão vergonha ali, que eu fico assim, tipo, ah, é muito cringe, meu Deus! Deixa eu te ensinar uma coisinha. Tipo esse. Se eu te chamar de vaca, é porque você é minha amiga. Agora, se eu te chamar de querida, minha filha, é porque eu tô pra sentar a minha mão na sua cara. O que que é isso, véi? O que que é isso? O que é? Gente, isso não tem noção da vergonha que eu tô passando. Eu não sei. Você tá sentindo essa vergonha que eu tô sentindo? Por que eu tô sentindo? Eu só vou deixar isso passar. Eu não tô com os nervos de estar a mão. Use a cabeça. Ai, gente, que besta. É tão ruim que eu rio. Use a cabeça. Eu tacando os livros na cara. Gente, o que que eu tinha na cabeça? Nossa, que oi mais seco. Gente, olha só. Eu falo, nossa, senta o áudio. Oi. No? O áudio nem saindo e eu... Ah, também tem vídeos de Roblox, gente. Olha só que negócio antigo pra vocês terem noção. As skins. Só reparar as skins que você já vê que o vídeo é de 2017, por aí. Eu tô sentindo pavão. Qual é o número de sua opinião? O número de minha opinião? Pra ver se um dia eu ligo pra ela. Esses eram os lápis que a gente tinha na época. É. Meu Deus. O que é isso? Eu e minha amiga Fernanda. O que que é isso? As skins, gente. De Coca-Cola e Pepsi. Os bonecos sentando, gente. Os bonecos dançando. Porque nessa época eu não tinha aquelas dancinhas de particulada do Roblox. Não existia nem o R15. Então era tudo meio que quadrado, assim. Ai, meu Deus. Tá, esse aqui não tem som, gente. Por causa da música. Olha o rato que eu andava na cabeça, gente. Vocês viram o rato? Calma aí. Deixa eu voltar aqui no rato. Gente, eu ia assim pra escola. Com esse rato na minha cabeça. Todo mundo me zoava muito porque eu queria ser a Maria Joaquina. Mas eu tentava, né? Mas eu andava certinho. Porque parecia mais que eu tinha um rato na minha cabeça mesmo. Mas vamos ver a transição da gata. Minha nossa. O fone. Ok. As poses. Eu fazendo uma coxinha toda vez. Eita, como muda de roupa. Gente. Dá um close nessa pose aqui. Eita, como ela é galera, gente. Ela é muito... Ela é muito gente boa. Ai, ela é toda boazinha. Ela é toda do bem. Ela é tão galera. Eu usava aparelho. Deus Cristo, que coisa mais cheia. Não. Filho, o que é que você tá fazendo? Tô estudando, né? Ai, que orgulho. Tá bom então, menino. Como? O que é isso? Gente, o meu cabelo. O meu cabelo. Quem é que deixava? O que é que deixava? Olha, olha. Meu Deus do céu. Tá desfrida. Ai, que cabelo fofinho. Posso tocar? Toca. Gente, eu ameaço. Eu só queria ver, né? O que é isso? Ah, gente. Eu esqueci de falar, mas eu já tive cabelo azul, gente. E nessa época no meu cabelo era bem enrolado. Mas eu não sabia finalizar. Então... Quem é? Não, mentira, gente. Meu Deus, a transição. Eu lembro que isso aí eu gravei no meu aniversário. Alguma pergunta? Ei, tu como atua? Tem problema? Então tá bom. Eu tenho, professora. Cala a boca! Gente, o que é isso? O que é isso? A minha cara no final. Cala a boca aqui. Ai, sensibilidade. O que é isso? Nossa. Eu tenho certeza que vocês vão pausar o vídeo. Vão tirar foto. Vão fazer meme. Por favor, gente. Eu tô de olho em vocês. De novo. Essa aqui é a mesma daquele outro vídeo, gente. Só que é a agenda da vida real. Por que eu tô de peruca? Por que eu tô de peruca? Quando a Fernanda vê esse vídeo, ela me mata. Ela me mata. Oi, pra você que nunca ouviu eu falando. Tudo bom? A minha voz, gente. Tudo bom. Nossa. Se inscreva no meu canal Natasha Panda. E obrigada. Obrigada por você me seguir no musical. Oh, musical. Gente, era musical ainda. Musical de sei lá. O que é isso? Do nada na mão. Gente, eu só postava umas coisas aleatórias, como vocês podem ver. Tá, eu tô tentando entender o conceito disso aqui. Gente, aí, ó. Aí eu já tava com o celular menor, gente. Já não tava com o pocket. O que é isso? Gente, esses slows... Tá muito besta, meu Deus do céu. Mais Roblox? Eu só queria dizer que o nosso humor da época era um pouco diferenciado. Era muito diferenciado. Acho que a gente olhava pra essas coisas, esses áudios, a gente ria muito quando era criança. Porque era muito engraçado, tipo, essas coisas. E o meu coração... Eu e a Fernanda de novo. Que coração. O like da Fernanda, gente. A Fernanda é minha amiga até hoje, gente. Meu Deus do céu. O like. Que coração. Mano, muito bom. Tipo, mente abusada? Ah, não. Não, não, não. Esse vídeo não. Abusada, mente. Abusada. Não, gente. Vai ter a sarrada. Vai ter a sarrada no final. Ah, eu lembro disso. Gente, a dancinha, a dancinha. Gente, o que eu tinha na cabeça? Meu Deus do céu. A sarrada da gata. Da panda no carro. Ai, meu Deus. Nossa, esse dia eu lembro que eu tava muito feliz, gente. Porque eu tava pulando na cama. Eu, tipo, não tinha o que fazer. E eu comecei a pular na cama e gravar. E eu tava vestida de panda. Daí eu comecei a me jogar na cama vestida de panda. Gente, o que é isso? Eita, como é serial killer. Gente, eu já feito isso pensando em uma maquiagem Halloween. Mas como vocês podem ver, né? Não deu muito certo. Diretamente de Hogwarts. Vingar de Levi. Ai, gente, que vergonha ali. Cara de capivara, não. Cara de capivara, não. Por favor. Não, para. Gente, que negócio que vergonha ali. A música do Lucas Sangel. Meu Deus, gente. A gente achava muito engraçado essas músicas, assim. Meu Deus. Eu amava esse pijão de panda. Nossa, essa música. Eu lembro que eu fiquei, tipo, uma meia hora só tentando aprender a parte ali da rápida. E eu não consegui dublar. Eu só sei até hoje, gente. Com saudade, a Jenny do Blackp. Eu gravei, assim, numa confiança, né? Tipo... Ah, se eu puder errado. O que é isso? Mais um slow, como vocês podem ver. Gente, a dança. Ai, que vergonha alheia, gente. Mas eu já estava ali de panda, né? Como vocês podem ver. Tá, esse aí está sem áudio. Alguns vídeos do TikTok tiraram áudio, gente. Então não tem mesmo. Meu Deus, o que é isso? Sou para o... Oi, o que é isso? Oi, o que é isso? Oi, o que é isso? Meu nome é Julia. Nossa, essa música. Essa música, todo mundo que já teve no Música, ou no início ali do TikTok, lembra que isso aí era a coisa que mais tinha vídeo assim. Assim, gente, eu acho engraçado, me dá vergonha alheia, mas eu lembro que eu me divertia muito gravando esses vídeos, então eu acho legal reagir. Mas era muito engraçado, sério. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Tá chovendo. Ah, não. Tá chovendo. Gente, o que é isso? A reboladinha de panda. Não, gente, era cada áudio. Eu fui brincar a ser feio e nunca mais parei. O que é isso? Fui brincar a ser trouxa, estou brincando até hoje também. Fui brincar a ser gravela e nunca mais parei. Tá bom. O mundo gira e os trouxa roda. O que foi isso? Não, gente, eu juro pra vocês, eu queria entender por que tinha esses áudios. O mundo gira e os trouxa roda. E aí o slow zone. E os trouxa roda. Esses eram os biscoitos da época, gente, os biscoitos. E eu acho que não gostam de mim, apenas um recadinho. Eu só lamento. Tá. Oxi, ok, né? Gente, olha a cara do boneco. Eu sou fina, querida. Tô aqui no mar Mediterrâneo, fazendo o meu bom dia de ski. O que é isso? Cara no sol, dentes franco, ralho turburo e o meu bom marido rico. O marido? Oxi, não tem ninguém ali com ela, gente, nem no jogo. Meu Deus, o que é isso? Gente, só pra esse pause aqui, esse momento, dá pra ver que vem coisa. Lá vem. Ah, não tem áudio. Gente, ah, meu Cristo. O que é isso? O que é isso? Gente, que horror. Por quê? Nossa, essa é dancinha dos dedos. Nossa, eu sei fazer até hoje. Não, para. Ai, gente, era legal. Eu lembro que eu demorei muito pra aprender. Se você riu, comenta aí, gente. Aquelas. Eu sei que não tem grado, gente, mas na época eu juro que era pra ser engraçada. Eu juro, eu juro. Eu prometo pra vocês que era assim. Quem foi, tava? Quem foi, tava, não. Quem foi, sabe. O que que vem aí? Ô, moça, tem suco de maracujá? É minha voz isso? É. Não. Então, tem refrigerante? Também não. Mas não tem nada pra beber nessa barraca? Não. Aqui só tem decepção. Não. Eu sou um unicórnio bem grandão, grandão. Eu quero comer um pastel bem grandão. Então vem me pegando a minha mão, mão, mão. Compositora, gente? Desde sempre. Vocês acham que minha primeira música foi Eu Gosto de Batata? Não, foi a música do unicórnio. Eu sou um unicórnio bem grandão, grandão. O pior é que fica na cabeça, não fica, gente? Eu achei que grudou. Ó, lá vem. Tem vídeos de Roblox e da vida real, gente. Mas se vocês quiserem, eu faço um dedicado só de Roblox também. Que tem vários nesse estilo. Próxima estação, ritmo dos fluxos. Desembarque ao lado esquerdo do trem. Cuidado com o vão. Entre o trem e a plataforma. Ok. Ai, gente, é um funk. De novo o mesmo áudio. Só que na vida real. Tá tudo na escola? Meu Deus, minhas amigas. Ai, minha mãe. Cuidado com o vão. Entre o trem e a plataforma. Plataforma. Gente, era isso que eu fazia. Eu acho que eu tava no oitavo ou nono ano aí, gente. Acho que eu tava no oitavo. Meu Deus. Ou no nono. Era isso que eu fazia nas aulas de educação física. Travar esse tipo de TikTok. Eita, como é do Halloween, gente. Os efeitos. Meu Deus, os efeitos. Gente. Nossa, muito pesco-tapa. Muito psicopata. Do nada umas mãos. Gente, o que eu tinha com as mãos? Gente, eu não faço ideia do áudio que era isso. Mas eu tô muito curiosa pra saber. Oxê. O que é isso, gente? Que susto. O que é isso? Gente, eu tô ficando cada vez mais chocada. O que é isso? Que peito é isso? Que medo. Ai, meu Deus. Esse vídeo. Ah, esse vídeo é com a música papá americana. Gente do céu. O que é isso? O que é isso? Parece que eu bati minha cabeça no nada ali. Quer ver? Meu Deus. Parece que eu tirei a toque. Pé. Gente, o que é isso? Que que é isso? Por quê? Acabou, gente. Por quê? Que eu tava com várias canetas cantando. Gente, são tantas perguntas que eu acho que eu vou precisar de vocês pra responder aí nos comentários. Então, comentei aí o que vocês acharam dos meus TikToks antigos, vergonha alheia e cringe. Gente, eu sei muito cringe. Mas eu espero que vocês tenham dado várias risadas nesse vídeo, gente. Porque eu mostrei as minhas maiores vergonhas alheias. Mas se você quiser que eu faça a parte 2 de reagir nos meus TikToks, vergonha alheia. Porque tem muito mais, gente. Eu tenho TikTok desde 2016. Então, tem muito, muito vídeo. Então, se vocês quiserem, eu vou estar trazendo aqui pro canal. Então, é só deixar o seu like pra dar, se inscrever aqui no canal. Usa o meu Instagram como tipo panda quando for comprar Robux ou Premium. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.